Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live nessa quinta-feira, onde temos uma programação muito da bacanuda, porque hoje nossa live está aqui em parceria com a Mouser, então hoje eu vou dar diversas diquinhas para vocês de como construir a Boomlist de vocês da melhor maneira possível e também de encontrar aqueles componentes eletrônicos que vocês estão precisando para os projetos de vocês, assim, de maneira muito minuciosa, de maneira muito inteligente. Vou apresentar ferramentas incríveis para vocês na live de hoje e muitíssimo boa noite o chat que já está aqui. Hoje a Mouser me presenteou e essa semana mais hoje eu vou presentear vocês com diversas dicas, diversas diquinhas de como encontrar aqueles componentes eletrônicos que vocês precisam para os projetos, porque não sei se vocês notaram, mas eu estou usando aqui um gadget novo, né, um acessório aqui, que é a nossa plaquinha natalina que a gente desenvolveu em conjunto. Eu montei ela justamente para mostrar para vocês que ela funciona, tem algumas gambiarrinhas aqui, já identifiquei algumas coisinhas no projeto que vou compartilhar com vocês, mas essa daqui é a plaquinha do Julia Live Specific Challenge, um evento maravilhoso, o qual temos pessoinhas incríveis que estão participando, desenvolvendo suas plaquinhas de circuito impresso com tema natalino e essa daqui é a plaquinha de circuito impresso com tema natalino que eu construí aqui junto com vocês. Não é, Lele? Não é perfeita? Inclusive a Lele está participando do Julia Live Specific Challenge, isso significa que Lele, essa plaquinha já é sua. Lele já vai receber em casa essa plaquinha aqui, como também todos os nossos participantes do Julia Live Specific Challenge vão receber. Olha só que coisa mais maravilhosa. E acho que vocês estão notando aqui que eu já inseri os componentes eletrônicos aqui, mas neste momento eu vou fazer o registro desse projeto, vou postar ele no GitHub e a gente vai fazer em conjunto a lista de compras desse projeto aqui. Até para mostrar para todos os nossos participantes do Julia Live Specific Challenge como que a gente faz uma listinha de componentes bem legal, contém o nome do componente eletrônico, o parte número, identificando o fabricante, botando link de referência também e a gente vai construir essa lista toda de compras lá dentro da Mouser porque daí fica uma maneira muito fácil de poder compartilhar com todo mundo essa lista de componentes eletrônicos. Lá na Mouser tem como tu divulgar os teus carrinhos, compartilhar os seus carrinhos com a sua equipe de trabalho ou com uma pessoa curiosa que quer desenvolver o mesmo projeto que você e no meu caso para deixar registrado no meu GitHub para deixar esse projeto aqui devidamente registrado, a gente também divulga não só o Gerber, a parte da placa de circuito impressa, os arquivos de fabricação, mas também com uma lista de componentes eletrônicos para todo mundo poder ter acesso, para todo mundo poder adquirir. beleza. Eu quero compartilhar que hoje eu comprei uma coisa, olhos para colocar nas ferramentas, aí sim hein, deixa eu catar aqui, caso vocês não entendam o que a Lele está falando, olhos para colocar nas ferramentas, é isso aqui ó. olha aqui, isso aqui, suas ferramentas com olhinhos, uma iniciativa Julia Labs olha que coisa mais linda hein, é assim que a gente tem que cuidar das nossas ferramentas, você tem que fazer parte do nosso trabalho, ela tem que estar de olho em tudo entendeu, de olho no trabalho hum, hum, é isso aí, fiquem de olho, supervisionando, tá bonita né, a nossa PCB, tá linda demais ó, enquanto isso, enquanto a gente vai fazendo a live aqui a gente vai batendo uns papos, sobre coisinhas que a gente gosta, sobre eletrônica, sobre faculdade, sobre dúvidas, sobre curiosidades, e o nosso amigo que mandou a pergunta aqui, mandou a pergunta, sumiu né, ô Léo Romulo, você tá presente aqui ainda entre nós? manda um alô aqui, me responde se era, se ADS era, ADM é, o que que era mesmo? ADM era relacionado a administração, me conta aqui se, se estamos conseguindo te ajudar aí sim, Lelê, eu quero fotos, eu quero imagens, tá, do seu cantinho de trabalho, do seu laboratório também, com todas as ferramentas, supervisionando seu trabalho, seu trabalho, tá bom? quero, quero na minha mesa, até o final da live não sei nem se tu colou ainda, nas tuas ferramentas ai, ai meu povo gente hoje a gente tem trabalho pra fazer, hein listinha aqui, bonitinha eu até vou pegar umas dicas com vocês aqui, de como fazer as coisinhas pro GitHub, né vocês sempre me dão umas diquinhas legais, de como fazer tabelinha, essas coisas assim vou começar entrando lá no meu Git aqui, não estou logada aqui na minha conta vamos ver, cadê? será que eu lembro a senha? perdi muita coisa, a última live ainda era a porta de gatos é sim, medroso, não perdeu não, olha só o... a porta de gatos, ela está em desenvolvimento agora a gente terminou a parte ali da estrutura da eletrônica, eu tenho que levar lá na casa da minha mãe e montar lá pra gente fazer um teste então, agora nesse momento está dependendo de uma ação minha pra gente poder continuar esse projeto porque provavelmente a gente vai levar pra lá e algumas coisas a gente vai ter que ajustar e tudo mais daí eu volto aqui a compartilhar com vocês opa, Lele já manda pra gente essas diquinhas aí de como fazer um readme de qualidade porque é lá mesmo que eu quero botar os meus componentes só um momento, gente eu estou recuperando minha senha aqui eu sempre esqueço a minha senha das minhas coisas assim não dá assim não dá, chat como é que vai voltar a vida agora? e aí? bolo de maracujá sou fã do bolo de abacaxi chocolate maracujá 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 mais um ano se passando e o meme da panificadora alfa não morreu e já é natal de novo assim como na propaganda, né? pão quentinho a toda hora mais uma vez novamente chegou o natal e mais uma vez novamente estamos ainda com o meme panificadora alfa pão quentinho toda hora aqui tudo é delicioso panificadora alfa pronto consegui entrar devidamente no meu github ai ai medroso então tu está de férias oficialmente então olha que coisa bonita calma aí agora sim read me read me to get up ideas eu estou falando em inglês mas está em português buguei um pouquinho gente, o chat está no meu rosto nossa péssimo, hein? vamos começar agora sim agora sim chat não estão vocês não estão mais no meu rosto um enorme sucesso de marketing meu deus bolo de monaco já voltou eu estava cantando só música agora é de férias até o chat então está desempregado medroso não está de férias não está desempregado força, amigo não vou nem te desejar sorte porque tu tem que ter muita capacidade eu sei que tu tem entendeu? então é força cara dedicação agora nessa fase tão importante eu ouvi que alguém é fã não, sou fã do bolo de abacaxi chocolate maracujá 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 fui promovida cliente ai sim ai ai vamos ver aqui as diquinhas para um bom readme do github que a gente vai fazer esse readme hoje maravilhoso sei que tem uma tabelinha eu vou cobrar aqui não achei nossa entendi então eu estava procurando aquela tabelinha que mostra olha é da olha da onde é caveira do patocórnio eu estava procurando aquela tabelinha que mostra como fazer como é que é markdown é isso o nome gente me ajudem ai se é esse o nome mesmo se eu estou falando abrobrinhas que faz tipo aquela linguagenzinha para fazer uns textos bem bacana um git novo é vai dar tudo certo aproveita ai aproveita esse momento aproveita esse momento para fazer junto comigo o meu ele ele é um github básico vamos dizer assim básico básico ó ele é básico tá aqui aberto para vocês eu tenho aqui meus projetos nem todos estão tão bem alimentados mas o repositório tá aqui né e dá pra ver que faz muito tempo que eu não posto nada né tá aqui tá aqui e é isso ai e ai codilep tudo bom opa eu acho que é isso mesmo vamos ver lele agora sim é isso aqui chat isso aqui a gente vai utilizar para fazer o nosso negócio hoje que a gente vai usar para botar nossa lista né quanto faz muito tempo que eu não uso github as vezes eu dou uma esquecida em como é que se faz as coisas sabe chat eu sei que eu tenho a minha pasta onde está o meu projeto tá e vocês vão me ajudar porque vocês vocês são manjadores né vocês são manjadores de github vou pedir ajuda de vocês aí para a gente fazer em conjunto eu estou aqui com a pasta do projeto christmas bed e eu quero inserir ela lá no meu github com todos os arquivos presentes nela na verdade pode ser até que algumas coisinhas a gente precise dar uma melhorada aqui porque eu acho que acho que esse job aqui acho que talvez não é interessante nossa histórico com certeza não é interessante isso aqui tá isso aqui é a brobrinha vou deletar output a brobrinha esse daqui é o gerber então eu vou colocar assim gerber filé e ué sim eu uso o github aqui pelo terminal né pois é cor de lepra tava sumidão tava sumidão vou anotar as ideias do chat porque não lembro de nada a gente tinha na exclamação como é que é a exclamação ideia aqui antes basicamente o que tem que fazer é usar git init na pasta criar um repositório totalmente vazio vai aparecer como tu sincroniza final de ano ah sim ó pode ter certeza que eu sei como é que é hein tamo todo mundo junto ninguém larga a mão de ninguém simbora eu vou criar duas pastinhas aqui uma delas vai ser o o é como é que é altium files altium filés daí lá eu vou botar todas as coisas aradas de tudo que a gente tem aqui pra galera poder fazer o negócio no altium e aqui está o gerber e depois a gente vai ter lá no nosso git o readme que nele a gente vai ter a boom list com todos os componentes eletrônicos com a nossa listinha de compra com todos os part numbers diretamente lá da mouse é eu escrevi errado né era gerber gerber filé pronto ah entendi ideias não dicas do chat o chat sabe o chat ajuda a nós nunca soube usar direito eu aprendi com o chat e continuo utilizando junto com o chat valeu chat bom pra gente usar as coisinhas aqui no git a gente tem que abrir o nosso terminal né então eu estou com ele aqui e eu mando aqui pra dentro da nossa pasta o que eu lembro é o seguinte que a gente precisa dar um init na pasta então é isso que eu estou me perdendo sabe o que é? que normalmente o que eu fazia é o seguinte eu criava uma pastinha lá dentro do meu gate e daí eu pedia aqui pra ela entrar deu pra entender? tipo eu criava ela lá e passava o link dela aqui no meu terminal mas eu quero fazer o contrário dessa vez eu quero criar ela lá no meu gate pelo meu terminal Julia você prefere Mac ou Windows depende do que eu estou fazendo ah eu posso fazer um clone lá né beleza então vamos tentar assim git clone isso eu fazia um clone mas agora eu não vou mais fazer um clone na verdade o que eu quero é não fazer um clone eu quero mandar pra lá então é git init deixa eu ver aqui só e vamos ver aqui initialized empty git repository ó parece que ó a Lele mandou o tutorial completo pra gente aqui git init git git add esse aqui eu lembro antes eu usava add e um pontinho mas acho que o asterisco é a mesma coisa né commit uma mensagem aqui git commit como que é é o init project init project calma aí é git init daí tem um menos m na real aqui tem um erro eu não fiz certo eu tinha que colocar com aspas simples ai nossa nossa git nossa eu misturei tudo eu misturei tudo a essa hora da noite gente eu já tô mais pra lá do que pra cá já tô misturando tudo eu queria escrever init project e daí de git init menos m esqueci o menos m agora ó pronto vocês me ajudem pronto agora sim ai ai queria um repositório totalmente vazio no github e segue as instruções hum entendi entendi vamos ver como é que tá aqui ele apareceu aqui já não né tem que dar um 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 git push uma coisinha ó não dá nada aqui não caí de paraquedas opa caí de paraquedas neste canal do que se trata mesmo Alex Veloso seja muito bem vindo áudia labs um canal onde desenvolvemos projetos em conjunto ao vivo aqui na twitch normalmente projetos que nem eu nem você nem todo o chat sabem sabem desenvolver porém entretanto aceitamos o desafio para nos envolver com diversas tecnologias mais ou menos mais ou menos não quase sempre envolvendo microcontroladores programação IoT essas coisas era da toda neste momento estou aqui com um dos projetos que desenvolvemos em conjunto que é esta belíssima placa de circuito impresso com tema natalino a qual vou dar um zoom mais uma vez novamente porque ela é nova chegou ontem aqui hoje montei ela para vocês este projetinho aqui ele é tema hoje da nossa live foi desenvolvida em conjunto aqui no chat por nós então desenvolvemos essa plaquinha maravilhosa está vendo lindinha 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 para comemorar o natal e hoje estamos trabalhando nessa placa porque agora que eu recebi ela eu estou passando todos os arquivos de fabricação para vocês a gente vai também construir a boom list que é a lista com todos os componentes eletrônicos utilizados nessa plaquinha com todos os part numbers vou dar diversas dicas de ferramentas para vocês encontrarem componentes eletrônicos e esse tipo de coisa então seja muito bem-vindo Alex se quiser compartilhar coisas sobre sua vida sobre seus interesses sobre seu estudo sobre suas habilidades sobre seus projetos fique muito à vontade que aqui a gente está compartilhando em conjunto e o chat hoje está me ajudando a usar o GitHub também puxa para subir quando tu cria o repositório no GitHub ele te dá instruções de como sincronizar o repositório remoto com um local uma fusão Julia cria um repositório no GitHub não faz ele subir para o GitHub ah tu tem que criar um lugar no GitHub para aquele projeto ah entendi vou criar a casinha dele então antes eu fazia o contrário porque antes eu fazia ele lá no GitHub fazia o clone e depois botava tudo lá dentro entendeu daí por isso que eu acho que já estava tudo lá mas não né agora não agora não é mais assim agora não foi isso que eu fiz agora muita calma nessa hora nessa calma aqui então agora eu vou mandar um mil pede eu acho peculiar sabe por quê? que todo nome de projeto que eu escolho ele é sempre único nunca deu problema isso aqui a não ser quando eu tentei criar um repositório com o mesmo nome de um projeto que já era meu aí o GitHub eu acho que assim eu fico com uma sensação de que eu sou muito única sabe quando tu vai criar o nome do teu personagem no RPG e tu pode criar exatamente com o teu nome tu não precisa inventar mais um i um ponto e vírgula no final nem nada desse tipo dá uma sensação assim de tipo nossa como eu sou único e eu fico tendo essa sensação quando eu crio as minhas coisas do GitHub porque eu sempre posso utilizar os meus nomes meu Deus olha tem um token agora como é que é cara tu viu o que o teu amigo tá mandando aí no chat olha isso aí eu tô com vergonha tanto que eu chamei de teu amigo Julia Labs barra projeto se eu quiser criar projeto com o mesmo nome vai ah entendi por isso então mas aí ó o K mandou a piadinha mas o K também mandou o nosso Prime Muitíssimo obrigado pelo seu Prime mais uma vez novamente Muitíssimo obrigado por 10 meses consecutivos quanto mais tempo passa mais a pizza chega ainda tá de pé Muitíssimo obrigada por apoiar o conteúdo entendi Lele entendi por isso que eu sou tão especial e única na real não é que o GitHub que eu estou fazendo projetos diferentões no GitHub é que na verdade fica atrelado ao nome ao meu nome então realmente é único porque é único porque fui eu que criei e eu me sentindo especial ai 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 ele tem o meu nome então né ai fazer o que eu estava achando peculiar vamos lá o GitHub nos perdi uma descrição né e daí agora começa como como descrever esta maravilhosa placa de circuito impresso um toque natalino um toque luminoso um toque de espírito de natal remete a família amigos presentes panetones uva passas e muito mais agora já vai né a gente vai escrever que a descrição é vai ser doideira eu vou colocar só hum eu estou atuando igual o Drew Barrymore calma ai deixa eu ter que dar um google de quem que é porque pelo nome eu não to sabendo o chat gosta de vir aqui dizer que eu sou parecida com alguém né eu vou ter que eu vou ter que analisar aqui de quem se trata nossa senhora mais uma vez já falaram a segunda vez que eu que eu pareço essa moça gente é igualzinha chat igualzinha foi tu mesmo né Diego foi tu que veio aqui e falou outro dia de novo vocês estão insistindo nessa ideia eu sou idêntica a ela eu não consigo saber se é eu ou se é ela nas fotos na verdade eu estou achando que eu sou famosa mesmo olha só estou no google foi tu mesmo né Diego e veio aqui de novo falar a mesma coisa eu já tinha esquecido o nome da moça e ai chat idêntica idêntica não é o jeito de falar igual mas menino só se eu começar a falar inglês aqui acho que nossa senhora a moça faz filme em inglês e tu vai me falar que eu falo igualzinho que eu não vem falar que eu estou atuando igual a moça homem você está doido a moça é famosa a moça faz isso profissionalmente como um trabalho eu faço live na twitch é o máximo da minha performance e vídeos para o youtube e tiktok sigam no tiktok ai 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 entendi eu sou igual eu sou igual a ela só que ela na versão dublada dela nossa peculiar demais peculiar demais foi longe chat foi longe vamos lá pcb pronto eu sou uma versão dublada dela entendi eu sou idêntica só que diferente né ptbr ai 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 como é que eu fico assim feliz em saber que eu sou a versão dublada de alguém muito obrigada agora sim que eu me senti única hein valeu diego ai ai peculiaridade assim nível extremo claro que meu repositório vai ser público que todos vocês vão ter acesso a essa belezura vamos adicionar o readme e não vai ter licença nenhuma e o gitignore não precisa ter e vamos criar não adicione já foi já foi já adicionei e agora gente a lelê tentou a lelê tentou ela tentou me notificar só que eu já criei agora nossa apaga e faz de novo pesadíssimo como assim como assim eu finge que não gosto é claro que eu gosto a moça é mó talentosa a mão bonita eu acho que eu não me sinto exibida eu me sinto exibidíssima eu aqui mal começando ela já com uma carreira inteira consolidada uma carreira internacional e eu aqui é claro que essa comparação ela só me prevalece né agora pergunta pra ela se tá prevalecendo ela claro que sim claro que tá prevalecendo é óbvio quem fala que não no chat chat quem falar que não no chat chat quem falar que não chat ditando em caps logo pro instagram não ah entendi e se eu só deletar o readme tem como só deletar vocês estão me ouvindo acho que vocês estão me ouvindo eu não posso só deletar não se eu só deletar então tá bom ó se eu só chegar aqui e deletar tem como deletar não tem tipo nesse lixeirinho nossa vai dar problema ai ai e se eu fazer um clone e mudar o nome desse ai eu posso ó lele que eu tô com muita preguiça de criar de novo eu vou fazer assim ó quer ver ó a gambiarra vem hein a gambiarra vem a gambiarra vem perceba chat que a gambiarra vem porque agora eu vou pegar esse aqui e eu vou fazer caminho contrário tá vendo o que eu tô fazendo lele não estou seguindo seus passos mas vai dar tudo certo prometo ó vem aqui na minha pastinha onde eu guardo tudo do github pego aqui e agora eu dou um git clone isso fiquei tranquila pra fazer errado exatamente mas aí a gente vai fazer o errado dar certo vou até ir embora da live ai ai pois é lele não vai ter forças o suficiente porque a gambiarra né eu sou eu sou formada inclusive né tá no meu currículo aqui embaixo vocês sabem tana opa agora sim opa não eu estou com dificuldade de digitar hoje eu escrevi tudo errado foi mal especialistas fiquem calmos porque hoje é dia de vocês passarem raiva e se vocês não aceitarem isso ai fazer o que tomara né é sempre assim tomara que ela esteja muito feliz porque assim tomara que o chat esteja com muita paciência também agora a gente manda pra cá e a gente pega o que tava aqui ó agora vem a gambiarra vem chat já que eu bati aquela pasta bom o que foi que eu fiz hein eu perdi a pasta não quer que eu te ensine dá pra fazer dá pra fazer dá pra fazer um workshop Lele um workshop total e eu que perdi a pasta deixa eu ver cadê ela tá bom perdi a pasta mas eu já encontrei aqui os arquivos tá doendo tudo bem o importante é que no final vai dar certo vai sair vocês vão ficar orgulhosos de tudo isso que a gente tá construindo prometo pra vocês hein prometo pra vocês que vai dar aqui pra pior vamos lá deixa eu colocar aqui de novo esse daqui no output ele é o gerber file e o outro é o altium file e o gerber eu quero colocar com s no final porque eu acho que são filés vários filés vários filés e esses são os altium filés e eu botei aqui pra dentro sem querer o ridme vamos trazer ele pra fora de volta aqui lindo 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 é uma falcatrua paciência pro chat tem os modeladores eu não garanto exatamente tem um esquema de token de identificação com senha não funcionar mas ixi mas então vamos ter que descobrir isso agora né na hora de fazer o push daí vai ter que pedir token vai pedir um monte de coisa que inferno vamos ver aqui vamos ver aqui commit por que que não deu certo ah é porque deu errado por isso que não deu certo mais uma frase clássica de Julia Labs agora que eu percebi ai ai agora sim pronto e agora de certo vem a parte do do token né que eu vou fazer o o push e ele vai me pedir coisas é não parece que deu certo ou será que não ou será que é tudo uma ilusão tem que colar o token não refutados refutados não precisou de token não precisou de seno não precisou de nada estamos com tudo aqui chat ai 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 o poder de Julia Labs é aquele negócio que já tá tudo ali né é isso mesmo isso o meu git já tá cadastrado tá tudo cadastrado inclusive agora vocês já podem começar a ter né os arquivos de fabricação desse bed mas eu não recomendo vocês pegarem ainda porque eu fiz caquinha e a gente vai ter que refazer uma trilha e todo mundo que receber o bed em casa vai ter que montar com essa trilha extra entendeu vai ter que fazer essa gambiarra pra ele funcionar que a gente esqueceu de uma trilha pra variar né então não fabriquem ainda caso vocês estejam interessados aqui nos arquivos de fabricação não fabriquem ainda mas os componentes eletrônicos que a gente vai inserir agora no readme estarão todos corretos todos de acordo com o nosso maravilhoso projeto beleza então beleza então beleza quero adicionar aqui no meu readme uma imagem isso boa a Lele a gente tá connected hoje hoje a gente tá tá demais ó tá aqui a imagem do meu projeto e eu vou bater uma fotinho dele aqui ó quer ver ué tá aqui eu vou tirar do top uma fotinha do bottom né chat aí chat diga x isso eu acho que é isso aí mesmo tá vamos bater um print aqui deixa eu colocar aqui pra salvar pronto pronto estou com as nossas duas fotinhas botão e top vamos ver se que eu peguei aqui o negócio automático do windows vamos ver como é que ele salvou ai 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 acho que saiu ó vamos lá vamos lá essa pasta aqui ixi salvo o png pode ser chat vamos ver deixa eu botar vocês o que que vocês vão aqui pronto pronto ó acabou 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 ficando aqui top e bora vamos mandar de novo aqui git add prontem 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 imagens aqui, e agora eu posso usar elas no meu negócio aqui. E daí aqui, a gente vai começar agora a desenhar o nosso readme, e aqui terão informações muito relevantes e importantes, para que as pessoas que vão desfrutar deste projeto, elas possam ter e saber o que fazer. E para isso, a Lele mandou aqui uma sugestão, caminho da imagem. Eu acho que é isso mesmo, Lele, ó, eu acho que é assim, no caso daí o caminho da imagem eu posso só, eu acho que eu posso botar esse aqui, ó, quer ver porque ele está no mesmo? Vamos ver se vai funcionar. Vamos... Aí, ó, esse mesmo, tá vendo? Não, mas tudo me indica que sim, por que não? Não! Tá rolando o PCB Challenge já, sim, o Julia Labs PCB Challenge já está rolando, já temos os nossos participantes, mas Codelab, caso você queira participar, nós temos apenas ainda mais uma vaga disponível, porque são 10 vagas e só 9 pessoas se inscreveram até o momento. Mas assim, aí vai contigo. Ah, dá para ver o preview? Ah, eu sempre, e eu sempre comitando, né? Codelab, se você tem interesse em participar, exclamação, evento para participar, tu pode enviar o teu projeto até no dia 15 de janeiro, tá? 15 de janeiro vai ser o último dia que vocês vão poder enviar os projetos até a meia-noite do dia 15, e no dia 23 é a nossa live de apresentação, de premiação, terão diversas dinâmicas aqui envolvendo o Julia Labs PCB Challenge. Preparem-se, challengers, e preparem-se, chat, porque vai ser incrível esta noite e vocês serão peça fundamental para eleger os nossos queridos vencedores. Os prêmios também vocês podem encontrar lá no nosso Discord, em Julia Labs Pacific Challenge, regras, vocês vão ler todos os prêmios, todas as datas, todas as instruções de como que funciona o evento, e as patrocinadoras do nosso evento, nosso querido evento, são PCBWay, Mouser, e temos uma nova patrocinadora. Falei para vocês que eu estava correndo atrás do patrocínio, meu povo, a Altium Designer também entrou junto com a gente no Julia Labs PCB Challenge e vai dar uma licença, tá, de utilização gratuita, interminável para o Altium Designer, para o nosso vencedor, beleza? O tema é natalino, exatamente. Então ganhamos aí mais, mais uma, uma, desculpa gente, acho que não é interminável para a vida inteira não, eu acho que é de um ano. Depois eu verifico para vocês, hein, porque eu ainda estou pegando todas as informações ali para a gente, para a gente registrar, mas eles já confirmaram, eles falaram assim, Julia, a gente topa participar e que tal a gente dar uma licença para a galera? Daí eu falei, beleza, uma licença igual a minha, igual a sua, beleza, e eu acho que a minha licença é de um ano. Patrocínio novo, exatamente, eu estou correndo atrás dos patrocínios para vocês, hein? Isso aí, interminável até completar um ano, boa. É muita coisa, gente. É, vai participar? Volta o teu... Faz dupla comigo para participar, pode ser? A gente pode ganhar. Podemos, né? Claro que a gente pode ganhar. Eu vou eleger o vencedor? É mesmo. Tu faz o design, eu faço a eletrônica? Seria, com certeza, ser a melhor placa do evento. Eu faço, tu volto? Sim. Tá. Pronto, gente, vamos burlar esse evento aí. Tá tudo certo. Vários prêmios, né? Vários prêmios maravilhosos aí. Os nossos patrocinadores estão dando prêmios incríveis. Todos vocês vão receber, né? Todos os participantes que entregarem seus projetos, hein? Vão receber aí uma platinha de circuito impresso com componentes mouser para montar. Vai ser maravilhoso. Um evento de peso, né? Olha, do ano passado para esse ano a gente conquistou, hein? Conquistamos. O evento está bem mais robusto. E agora é com vocês, né? Porque eu aqui estou sofrendo, correndo atrás do patrocínio. Quero ver vocês fazendo projetos incríveis, tá? Movimentando essa comunidade aqui para fazer acontecer o Adela Live Spaceby Challenge. Tá nas mãos de vocês também. Se inscreve lá, Code Live. Eu sei que você tinha falado que tinha interesse, né? Então, vamos lá. Ó. Eu não sei se eu queria a imagem aqui. Eu acho que eu vou deixar lá para o final, na verdade. A gente vai construir essa lista aqui. E eu tenho uma referência que a Lele me mandou de como fazer aqui. De como fazer tabelinhas. Vamos fazer uma tabela simples. Vamos registrar. E daí, em outra live, a gente pode deixar cada vez mais bonito. Como é que faz tabela? Eu acho que faz assim, ó. Quer ver, ó? Eu não lembro. E eu acho que não está aqui como faz tabela. Vocês podem me lembrar também, né? Chate. Mas eu acho que era assim, ó. Ó. Daí, assim. Item. Item 2. Item 3. E fecha. E daí, isso aqui forma uma tabela. Vamos ver? Onde é que eu vejo aqui para visualizar? Preview. Não é. E escrevi tudo errado também. Achei que era. Olha o cachorrinho. Ai, ai, ai. Como é que é o nome desse negócio que a gente está usando? É Type. Mark. 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 Markdown. É o seu marquinhos. Relâmpago marquinhos. Guia básico de Markdown. Titulação. Papapá. 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 Parará. 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 Tabela. Aqui, ó. É isso aqui. Não começa com negócio. Só. Vai. Aqui. Sem isso aqui. Sem isso aqui. Preview. No. Talvez a gente precise mesmo do. Ah, vamos copiar esse aqui. Vamos ver. Agora sim. Agora sim. É. Tem que colocar as coisas, né? Então agora a gente vai colocar aqui, ó. Componente. E vamos colocar aqui o link. Tá? Não. Vou colocar o part number. E o link. Pra vocês. Acessarem. Link. Ah, não. Olha só. Quando eu colocar o componente, eu consigo agregar um link a uma palavra. A gente vai fazer isso. Resistor sem R. Battery Holder. 2025. Nós também utilizamos o side view led. Eu acho que só. Deixa eu lembrar. Não. E um botão também. Switch. Isso aqui. Então, agora eu vou mostrar pra vocês e vou ensinar pra vocês técnicas milenares muito úteis, as quais sugiro muito que vocês prestem muita atenção de como encontrar os componentes eletrônicos que vocês precisam para os projetos de vocês. Muitas vezes a gente está fazendo os projetos e por uma vibe meio iniciante, a gente acaba só botando as coisas, só botando componentes, sem saber que componente é esse de verdade. Quando a gente vai produzir uma placa de circuito impresso, a gente precisa saber exatamente qual é o componente eletrônico que vai ser inserido nela, até mesmo porque precisa ficar um espacinho naquela placa de circuito impresso pra receber esse componente eletrônico. Então, pra isso vocês precisam identificar exatamente o componente eletrônico antes mesmo de desenvolver o projeto ou durante o desenvolvimento desse projeto de placa de circuito impresso. Mas como que tu vai saber que componente é esse? Como que eu vou encontrar esse componente eletrônico? Como eu vou saber que componentes eletrônicos existem no universo? Aí, meu povo, é aí que eu apresento a vocês a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com o maior e melhor portfólio de fabricantes do seu website. Lá aqui na Mouser, né? Não lá na Mouser, aqui na Mouser, vocês vão poder encontrar os componentes eletrônicos que vocês precisam para os projetos de vocês. E não só encontrar eles para compra, mas também encontrar informações muito interessantes para o desenvolvimento dos projetos de vocês. Como, por exemplo, neste projeto aqui eu utilizei um resistor de 100k ohms. Então, eu posso vir aqui. 100k ohms não, né? Desculpa, gente. 100 ohms. Então, eu posso vir aqui e procurar resistor 100R, tá? Aqui, já de cara, ele vai me trazer alguns componentes eletrônicos, mas ele já vai me dar algumas sugestões de filtros que eu posso trazer para essa minha pesquisa. Porque resistores, gente, um resistor de 100 ohms pode ser... Nossa, muitos resistores. Pode ser um resistor desse tamanhão assim. Pode ser um resistor pequenininho assim. Pode ser um resistor que eu tenho que perfurar a placa para inserir ele. Pode ser um resistor SMD, que eu vou posicionar em cima da placa. Pode ser um resistor SMD grandão. Resistor SMD pequenininho. Como que eu vou saber, né? Então, tu, identificando aqui, começando essa tua pesquisa, tu começa a entender esse universo de componentes eletrônicos, que tipos de componentes tu pode ter, mas tu pode já começar a filtrar. No caso desse projeto aqui, eu já sabia, eu já tinha em mente que eu queria muito um componente eletrônico que fosse SMD. Que ele faz sentido com os projetos que eu estou desenvolvendo aqui. Então, eu vou já começar a filtrar por componentes eletrônicos, né? SMD. E aqui ele já vai me trazer algumas sugestões, né? De quais componentes eu posso utilizar. Normalmente, daí é uma coisa que vem com a vivência do desenvolvimento de projetos. E vocês vão acabar sentindo aí, né? No desenvolvimento de vocês, que tipos de resistores, que tamanhos de resistores vocês gostam de utilizar e que vocês preferem. Mas eu prefiro aqui, utilizar para resistores, o tamanho 0805. Então, eu já vou pegar aqui, 0805. Vamos ver. Sizes. Deixa eu ver se ele vai me aparecer aqui. Aqui, ó. CR 0805. Que é o encapsulamento desse resistor. É o tamanho desse resistor. Então, eu vou poder aplicar esse filtro aqui, entre diversos outros filtros, ó. Que a mouse já te disponibiliza para te conseguir identificar e filtrar esses componentes. Então, eu vou pegar o componente eletrônico de 100 ohms no tamanho 0805. E vou aplicar o filtro. Agora, todos esses componentes eletrônicos que aparecerem aqui, vão seguir exatamente essas especificações que eu coloquei ali em cima. No caso, aqui eu encontrei um part number legal. O part number, ele é o número identificado pelo fabricante para este componente eletrônico. Quando a gente vai mandar fabricar uma placa de circuito impresso, é esse número aqui, né? Esse códigozinho que a gente disponibiliza. Que a gente disponibiliza para a pessoa que vai montar a nossa placa de circuito impresso. E aqui na Mouser eu consigo essa informação. E é uma informação que, às vezes, é muito chatinha de tu ficar conseguindo encontrar, principalmente quando tu precisa fabricar o teu projeto. Aqui tu já vai ter acesso a essa informação. Tu também vai ter o acesso do código, né? De como a Mouser classifica esse componente eletrônico. Aqui tu identifica quem é o fabricante desse componente eletrônico. Já tem uma breve descrição. Tu pode já acessar diretamente o data sheet desse componente eletrônico aqui, ó. Ó que interessante. Todas as especificações, tudo o que tu precisa para tirar o teu projeto do papel. Para saber se esse componente eletrônico realmente vai bater com o teu projeto. Tá tudo aqui. E se tu entrar aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa. Não, vou entrar no componente eletrônico. Vamos ver aqui. Bom, se tu entrar no componente eletrônico, tu também vai ter esse simbolozinho aqui para a maior parte dos componentes eletrônicos presentes na Mouser. Clicando aqui, tu vai poder baixar o E-CAD desse componente eletrônico. O que significa? O E-CAD, ele é o padzinho que tu vai inserir na tua placa de circuito impresso, exatamente do tamanho e preparado para este componente eletrônico. Isso vai evitar que toda vez que tu vai inserir um componente eletrônico diferente do teu projeto, que tu precise desenvolver a biblioteca desse componente eletrônico. Desenhar o pad dele para ser inserido na tua placa. Aqui tu já vai poder fazer o download desse pad aqui e tu vai ter certeza que o componente eletrônico que tu comprar aqui dentro da Mouser vai encaixar nesse pad aqui. E isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes tu desenha uma biblioteca de componente eletrônico e já aconteceu aqui com a gente e acaba saindo errado o desenho, né? Porque essas infelicidades aí do destino a gente acaba desenhando errado sem querer. Eustáquio, tu mandou a tua dúvida? A gente ainda não recebeu. Ou talvez tu mandou e eu não vi. Deixa eu ver. Tô ouvindo aqui. Ah, bom. Aqui, ó. O Eustáquio, gente, tinha mandado uma pergunta aqui pra gente aqui em cima, ó. Ele falou assim, meu notebook, o Acer AMD 10A Radeon RS e várias especificações. Uso ele para o básico em estudos de programação. Ele, e ele só vive entre 95% e 100% de processamento. E o cooler nunca acelera. Já fiz a troca do cooler e nada. Nossa, cara. Sabe o que é o pior? É porque eu não conheço muito de coisas de computador. Dei, eu não consegui te ajudar, mas acho que o chat te deu, né? Algumas dicas aí. Boa noite, pombo. Tudo bom? Desculpa não ter visto a tua mensagem ali antes. Desculpa não poder ajudar também. Então, essa é a diquinha que eu dou aqui pra vocês, viu? Identificar os componentes eletrônicos que vocês precisam diretamente aqui na mouse. E no caso, esse aqui é o componente eletrônico que a gente precisa. Eu já vou copiar ele pra inserir diretamente na nossa lista de componentes. E agora eu vou verificar aqui como que a gente faz pra inserir essa demarcaçãozinha ali. Inserir um link. Aqui, link. Link 1 e, entre parênteses, o link de fato. Vamos inserir isso lá na nossa... Bom, lixe, aqui. Opa, calma que eu esqueci. Ah tá, aqui. Assim e o link. Assim. E o link aqui. Assim. Vamos ver. Acho que não ficou. Ah, eu acho que eu não posso dar nenhum espaço aqui entre eles. Agora sim, ó. Aí quando vocês clicarem... É, tá. Eu não posso sair dessa parte. Quando vocês clicarem, vocês vão poder acessar, então, diretamente o componente eletrônico. Olha que legal. Bacana, hein? Boa noite. W. Marceloide. Muitíssimo. Boa noite. Agora vamos para o Battery Holder. Escrevi com dois R's ali. Aqui, ó. Battery Holder. Essa daqui é um modelo que eu gosto muito de utilizar, gente. Muito mesmo. Baterias de 20mm. Essa daqui é muito bacana. Vamos dar uma olhada. Acho que vai ser essa daqui, tá? Ó. Ó. A que a gente está utilizando é para bateria de 20,25. Mas o que a gente precisa se preocupar é realmente, assim, com o diâmetro do padzinho de bateria. Então essa daqui, ela cabe para o nosso projeto. Vamos até dar uma olhadinha aqui no datasheet. Só para ver se ela é SMD. Eu não vou usar exatamente a que eu já tinha botado ali no projeto, porque eu comprei o padzinho de bateria que ele é PTH, que ele entra na placa. E eu queria já substituir para o registro, sendo o SMD. Ó. Vamos ver aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo. Ó. Tá certinho. Essa daqui. Beleza. 20mm. Vamos colocar assim, né? Assim, e vou inserir aqui do ladinho o link. Agora o LED. Hum, as tretas? Eu não acompanho nenhuma treta, não. Mas me conta aí o que está acontecendo. Conta a fofoca aí. O LED vai ser mais difícil de encontrar, hein? Aqui, ó. Nem foi tão difícil. Ó. Esse aqui é RGB. Não vou saber. Não vou saber. Não vou saber. Não vou saber. Se fosse uma treta com Arduino, eu saberia. Mas agora é uma treta com... com o Java aí, putz, daí vai ser... Olha. Foi longe pra mim. Não vou saber. Vamos ver se é que tem as cores que a gente quer. Hum. Esse aqui foi o que a gente usou, mas falta saber qual é a cor. Ah, entendi. O pessoal já está fazendo até meme. Nossa, então. Bright green. Green, não. O... Se já estão fazendo meme, o negócio é sério. Negócio é seríssimo, então. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, fica... Fica tranquilo. Eu estava aqui. A gente conversa de várias coisas ao mesmo tempo aqui. Está tudo certo. Está tudo certo. Olha esse aqui que interessante, gente. Mas não era o que a gente precisava. A gente precisava um igual esse outro aqui. Só que eu queria que fosse já da cor. Porque esse aqui é verde. Mas eu não queria o verde. O bom é que a gente tem acesso ao fabricante, né? A gente pode procurar. Bom, eu vou deixar esse aqui aberto. O que a gente encontra aqui. Vocês estão vendo que alguns fabricantes têm páginas aqui na mouse. É que a gente consegue acesso a todos os itens que eles produzem. E às vezes a gente encontrou alguma coisa de um fabricante. Mas a gente queria ver se ele tem, tipo, só um outro modelo. Ou alguma coisa nesse sentido. No caso, eu encontrei esse fabricante que ele tem na cor verde. Mas eu queria saber se ele tem na cor branca. Ou é... Na cor laranjinha. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é green. Não quero na cor verde. Usa o filtro no fabricante. Ó, boa. Se eu só encontrar, se eu não encontro mais alguém que tenha... Olha, ó. Encontra ele aqui também, ó. Ah, sabe o que a galera botou aqui? Tudo green? Vamos ver se a gente usa o filtro aqui pra... É... Yellow, ó. Que é a corzinha que eu acho que fica mais bonita, né? Que foi a que eu usei. Vamos ver aqui. Nossa. Eu quase não consigo ver essa imagem aqui. Ó. Mas não é esse aqui, não. Ó. É esse aqui, ó. É esse aqui. É ver, chat. É ele, chat. Encontramos. Da Avago. É aquela mesma fabricante que a gente tava vendo o verde, ó. Agora sim. Ó. Ele já dá aqui, ó. O part number relacionado às cores, ó. Tá vendo? O amarelo é esse aqui. Eu gosto do amarelo pra esses projetos. Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que fica mais... Mais quente, sabe? Eu acho que fica mais legal. Mas daí, quando vocês forem fazer, vocês podem escolher o V, escolher o vermelho. Escolher o que vocês quiserem, né? Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Eu acho que no final de novela nem precisa colocar a parte não. Vamos ver que já tá tudo aqui. Já tá tudo presente. O switch, eu vou pegar aqui na minha lista de compras, que eu já tenho salvo aqui. Esse switch maravilhoso da SparkFun, que eu utilizei nesse projeto. Foi a primeira vez que eu utilizei esse switch pequenininho aqui e eu tô apaixonada por ele. Como vocês sabem, eu gosto de pequenos componentes, né? Coisinhas pequenininhas. E esse switch aqui, eu achei que... Nossa, ficou sensacional nesse projeto. Ficou muito bonitinho. E tô adicionando ele aqui. E eu acho que eu nem vou fazer em formato de tabela. Antes eu tava pensando em fazer em formato de tabela. Acho que nem precisa, né, chat? Vou fazer assim. Vamos ver como vai ficar assim. Ó, components. E a lista dos componentes. Vou colocar assim, grandão. Aqui. Componentes. Vou deixar assim pra vocês. Ai, eu vi. Nossa. Marcela, ele faz umas coisas muito malucas, né? Muito maluca mesmo. Bate junto com a música, a casa dele toda brilha. Nossa, é um espetáculo. Gente, tô deixando o projeto assim pra vocês registrado nesse momento. Tô dando o commit agora, tá? Pra vocês conferirem. Eu vou deixar esse projeto registrado dessa maneira. Porque vocês vão poder acessar aqui e encontrar exatamente o componente eletrônico direto lá na mouse. E pra poder explorar esse componente eletrônico. Às vezes vocês utilizam um projeto ou outro meu como referência pra outros projetos de vocês. Fiquem à vontade também, o pessoal que tá participando do Julia Labs PCB Challenge, pra usar este projetinho aqui de modelo. Pra encontrar os componentes ou pra entender um pouquinho melhor como vocês vão desenvolver os projetos de vocês. Tá bom? Acho que nunca vou ter tempo pra fazer isso. Claro, não fale assim, Marcelo. Não fale assim. Estou torcendo pro seu sucesso, Marcelo. Estou torcendo pro seu sucesso. Você ainda vai ser muito rico, milionário. Que sua tarefa anual vai ser desenvolver o setup de Natal. Ou talvez você até trabalhe com isso e ganhe milhões com isso. Vai saber. O futuro nos espera. O futuro nos espera, Marcelo. Gente. Vamos encontrar agora uma raid. Eu vou ficar por aqui. Foi um prazer ter vocês. Desenvolver esse projeto junto com vocês. E agora começar a registrar. Se vocês quiserem deixar outras dicas também de como que a gente pode botar mais frufruzinhos no nosso GitHub. Vocês podem ir me mandando que a gente também vai trabalhando nisso. Beleza? Um beijo pra vocês. E tchau, tchau, meu povo. Agora bora raidar. A gente vai pra uma outra live maravilhosa. Ô, Bim. Bim, gente. Você chegou bem no finalzinho da nossa live. Mas não se preocupe porque a gente tá indo pra um outro conteúdo de muita qualidade aqui na Twitch. Estamos indo lá pro Caduzios. O Caduzios, gente. Se vocês gostaram. Se vocês curtiram aqui o conteúdo, vocês vão gostar de lá também. E aí, tipo, tudo bom? Gente. O Cadu, ele é o mestre do IoT aqui na Twitch. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Porque vocês vão entender assim que vocês chegarem lá na live dele. A quantidade de interações que vocês podem fazer. Exclamação, tempo e o nome da cidade de vocês. Assim que vocês chegarem por lá. E um beijo pra vocês. A gente se vê, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, meu povo.